Olá meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje aqui eu estou trazendo um videozinho de alguma dica do Glam Blue Fantasy. Eu fiquei na dúvida se eu ia trazer ou não, porque é um jogo que não tem muito público assim. Mas eu gostei tanto desse jogo, que eu acho que vai ser legal para a galera que está jogando aí acompanhar. Se você também ainda não comprou, está na dúvida, a gente tem uma review aqui. E se caso você for comprar e quiser dar aquela ajuda no canal, a gente está com uma parceria com a Nuvem. Então acessa o link na descrição, que lá está com porcentagem de desconto, caso você for pegar ele na Steam, beleza? Então vamos falar aqui de algumas coisas essenciais e alguns erros aí para você não cometer. dentro do Glam Blue Fantasy depois de quase 70 horas de game. Vambora! Bem, eu vou começando de dicas mais simples até dicas um tanto mais avançadas aí, avançadinhas. A primeira delas é em questão a itens. Se você vai melhorar a arma e tal, está precisando de algum item e está faltando esse item, por exemplo, você pode adicionar ele numa lista de itens, né? Apertando ali triângulo, por exemplo, você vai adicionar ele numa lista de itens ali que você quer traquear, por exemplo, né? Que você quer que o jogo aí veja que você está interessado. E o que isso significa? Significa que toda vez que você for num balcão de missões, né? Você pode apertar quadrado para buscar por um tesouro. E aí simplesmente você vai clicar no item que você quer e ele vai te mostrar todas as missões que você vai ter chances de dropar este item. Então, você faça isso caso você precise de um item, né? Muito importante ou queira farmar algum item específico, como por exemplo, cristais de coragem que servem para você melhorar suas armas. Você marca eles e você vai ver todas as missões que ele vai abrir. Se você não tiver essa missão disponível ainda, o jogo vai avisar você. Isso significa que você precisa avançar mais nas missões para você aí poder farmar e pegar aquele item em questão. Isso aconteceu bastante, inclusive. Bem, uma coisa está relacionada também ao especial dos personagens. Tá ligado quando você enche a barra, né? Você pode fazer aquele especial, que é o AC. E esse especial vai causar dano e a equipe, e depois, né? Em sequência, ela vai seguindo e utilizando os especiais aí junto com você. Só que tem um pequeno detalhe aqui. É que se você segurar o touchpad, você tem ali o modo AC tripulação. Então, você vai ter o modo AC segurar e o modo AC, né? Que ele é automático. O que seria modo AC segurar? O modo AC segurar, né? Ninguém da sua equipe vai utilizar ali o modo AC. A não ser que você utilize. Ou seja, só quando você quiser utilizar e tiver com a barra cheia, você vai utilizar. E a equipe vai seguir o seu comando e vai utilizar. Mas se você utilizar ali o modo automático, por exemplo. Que é o modo, inclusive, que eu acho mais interessante. A equipe vai utilizar o AC ali pela vontade deles. Claro que eles esperam um pouco a galera ter a barra cheia pra combar o AC. Pra conseguir fazer o combo, né? Por que eu acho interessante mais isso, né? Do que você simplesmente deixar segurar. Porque o AC, você pode errar o ataque do AC. Mas, com os parceiros na equipe, eu nunca vi eles errarem. Então, eles sempre vão acertar o especial. E aí, é só você seguir o comando deles. Quando você estiver dentro do círculo. E utilizar o especial também. Então, tipo, não tem nenhum tipo de estresse. É muito tranquilo. Então, eu acho que é uma forma mais segura de você utilizar o AC aí. E você ter o especial ali. Sempre numa forma mais otimizada ali pro seu jogo, tá? Então, eu acho que essa aqui é a opção pra mim melhor. Bem, outra coisa muito importante são os troféus do jogo. Sim, você tem troféus, né? Quando você entra no menu diário de Liria. Você vai desbloqueando alguns troféus. Que são tanto da história, quanto o troféu geral do jogo. Nesses troféus, né? Você vai apertar quadrado pra pegar todos. E ele vai sempre a gente recompensar com bastante itens ali. São bastante recompensas que podem ser interessantes pra você. Elas tendem a ser bem boas, né? Então, você pode entrar nesse menu. Inclusive, tentar dar uma olhada. Pra ver o que falta pra você, né? Pra você tentar pegar mais algumas recompensas aí. Caso você ache interessante. Então, sempre dê uma checada aqui. Até na história principal. Você vai liberando troféus. E você vai pegando recompensas por isso. Bem, qual a melhor forma de farmar no jogo, né? A gente precisa farmar dinheiro, maestrias e etc. Quando a gente vai iniciar uma missão. A gente pode classificar essa missão por tipo. E aí ele vai falar pra você. Qual cada tipo de missão é interessante, né? Por exemplo, sobrevivência. Pra quem quer mais XP. E pontos de maestria. E exploração também. Eu curto mais as missões de sobrevivência. Porque elas são mais tranquilas. Você fica só num lugar derrotando bichos. Ou a questão dessas missões de sobrevivência, né? É que elas possuem ali a tal das slimes. Que quando você derrota um grupo de inimigos. Começa a aparecer slimes. E essas slimes dão muita XP. Caso você não saiba o que é slime, slime. Basicamente são esses potinhos aqui. Que você vai derrotando. E simplesmente eles vão dropando bastante dinheiro. E bastante XP por seu personagem. Nesse caso aqui é uma missão mais avançada. Que eu tô fazendo. Então ele tem essa missão que tem muito slime. Mas na outra maioria de missões que você vai fazer. Você simplesmente vai enfrentar inimigos normais. E com o tempo. Conforme você derrota esses inimigos rápido. Vai aparecendo bastante dessas slimes. Que são esses jarros. Pra você derrotar. E você vai ganhar muita XP. Então essas missões vão dando muita XP. E elas tendem a ser bem interessantes. Se você quiser simplesmente upar. Aí o seu personagem. Então eu fico bastante farmando nessas missões. Principalmente quando eu pego um personagem novo. Eu quero upar ele. Ele tá level baixo. Eles upam muito rápido nessas missões aqui. Então acaba sendo muito interessante. Caso você esteja no late game. Pelo menos pra mim. Começou a aparecer mais no late game. Existem alguns equipamentos. Alguns seedials aqui que você pega. Que eles aumentam. Por exemplo. O drop de dinheiro. Caso você queira. XP. E também tem umas que dropam até mais maestria. Como é o caso dessa daqui. Você ganha mais pontos de maestria. Conforme você termina as missões. E ela fica pra todo o grupo ali. Se não tiver no online. Então pode ser interessante também. Caso você esteja buscando. Simplesmente farmar os pontinhos de maestria. Que é pra você completar. A árvore de habilidade dos personagens. Bem. Indo pra uma questão um pouco mais avançada. Nós temos aqui a questão dos selos. Que basicamente é o que vai montar. A build do seu personagem. E aqui vai alguns adendos sobre selos. Pra você não ficar tão perdido assim. Primeiro aqui. Quando você for equipar um selo. Você pode apertar ali o R3. No caso aqui do controle. Que ele vai mostrar o que esse sigilo faz. No caso o provocar ali. Ele aumenta a probabilidade de ataque de inimigos. Só que essa informação cara. Ela é bem ali ruim pra gente. Então o que que eu recomendo. Eu recomendo você simplesmente. Colocar o selo que você quer. Você vai conseguir ver os detalhes e características dele. Apertando o triângulo no caso aqui meu. E aí você vai ver cada selo que tá equipado. No caso eu coloquei o provocar. Então indo lá em provocar. Eu consigo ver exatamente o que que ele vai dar. Quais são os pontos que ele vai dar. No caso ele vai dar 17 de hostilidade. E vai aumentar a probabilidade de ataques de inimigos. Por exemplo. Eu tenho o que eu uso aqui. Que é o ataque rápido. Que ele fala ó. Ataques carregados carregam mais rápido. E aumenta o poder de ataque. Só que você fica meio perdido. Você não sabe o quanto ele vai aumentar. Se é bom ou não. Então equipe ele. Aperte ali o triângulo. E ele vai falar. Aqui no caso aqui no level. Que tá o meu. Ele né. Diminui em 28%. E aumenta 19% do meu ataque. É muito bom esse selo aqui. No caso da minha build. Claro. Então as vezes existem selos. Que simplesmente. Ele não vai te dar 100% do que você quer saber. Você precisa equipar. Né. Colocar ele. E assim você vai ver. Exatamente detalhado. O que cada um faz. Tá. Então isso é muito importante. Quando você vai equipar. Aí um selo. Você ficar bem ligeiro. Do que cada um vai fazer. Outra coisa em relação aos selos. É em relação aos números dele. Né. No caso tem ataque rápido 4. Ataque rápido 5. Né. Enfim. Né. Você tem 4, 5, 2. E eu achava inicialmente. Né. Por não ler muitos detalhes. Que isso aqui era um poder. Um aumento de poder absurdo. Na verdade. O número aqui do selo. Né. Não indica muito aumento de poder. Ele só indica basicamente. O level máximo que ele vai. No caso do level 4. E do level 5. Level 4. Você consegue upar ele até level 10. Né. E no level 5. E selos de número 5. Você consegue upar até o nível 15. Por exemplo. Né. Isso significa o que? Que quando você equipa um selo. Ele tem níveis. No caso do ataque rápido. Aqui. Se eu equipar um selo 5. Ele pode ser upado até o nível 15. Ou seja. Eu consigo pegar até nível 15 com ele. E os níveis dos selos. Eles se somam. Tá. Ou seja. Se eu tenho um ataque rápido. Level 11. Um ataque rápido. Level 10. E um ataque rápido. Level 7. Ele vai somar. Então. 10 mais 11. Mais 7. Vai dar. Level 28. Então se você for ver aqui. Ele tá no nível 28. Então. Né. Você equipar mais selos. Do mesmo tipo. Ele vai somar os leves. Tá. E não necessariamente. O selo precisa ser nível 5. Pra ser muito forte. Claro que. A diferença vai ser até onde você consegue upar. Só que tem um segredinho nisso. Em alguns casos. Isso porque. Quando você vai upar os selos. Claro que. Conforme ele vai chegando mais perto do level máximo. Ou sei lá. Do level 15. Mais difícil vai ficando alguns recursos. Você precisa ter recursos maiores. Pra isso. Né. E acaba que. Fica sendo mais interessante. Você tentar. Se você tiver espaço. Né. E for da sua build. Colocar. E upar primeiro. Os selos que estão levels mais baixos. E deixando os levels mais altos. Pra depois. Tá. Porque. Né. Simplesmente vai ser mais fácil. Você fazer assim. Já que eles vão somar o level. Então. Se é mais fácil. Eu upar um selo. Do nível 2. Pro nível 5. Onde eu vou ganhar 3 levels. É muito melhor. Do que upar do nível 11. Pro 12. Onde eu vou ganhar só um level. Vale lembrar. Que o update do selo. Do efeito do selo. É por level. Então. Ele ir do nível 11. Pro 12. É a mesma coisa. De ele ir de um selo mais fraco. Do 2. Pro 3. Entendeu. Do nível 7. Aqui pro 8. O efeito vai ser o mesmo. De upar um selo. Do nível 11. Ou do nível 14. Pro nível 15. Entendeu. É só no caso. De realmente. Você já tá com todos os selos upados. E você vai upando. Realmente. Os levels mais altos. Então. Fique com isso em mente. Porque você upar do level. 14. Pro 15. Não é melhor. Que você upar do level 2. Pro 3. É a mesma coisa. Então. Espero que tenha dado. Pra entender um pouquinho. O básico. Sobre os selos. Porque não tem muito segredo. Eles só somam levels. Ali né. E é basicamente isso. Outra coisa. Que é um erro. Que eu cometi bastante. É utilizar selos. De poder de ataque. Eles são os selos. Que ficam ali no topo. Né. O nome é bonitinho. Poder de ataque. Né. E aí. Você equipa. Acha que. Pô. Tô arrasando. Mané. Só que cara. O poder de ataque. Sinceramente. Ele dá muito pouco poder de ataque. Né. Se você for ver. Por exemplo. Ele deu mais 16 de ataque. Aqui pra mim. Cara. Mesmo nos levels mais altos. Eu não acho ataque muito interessante. A não ser level muito 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 alto. Mesmo. Você vai ganhar 1200 de ataque. Né. Mas no caso. Eu tenho outros selos aqui. Né. Como por exemplo. O que aumenta ali. Os ataques carregados. Faz eles carregarem mais rápidos. E. Ele aumenta meu poder de ataque. Que eu ganho 19% de ataque. Mano. 19% de ataque. É muita coisa. É muito mais. Que eu ter. Sei lá. Né. 100 de ataque. Tanto que se você pegar o ataque. Que só a minha arma causa. Por exemplo. E aplicar. A porcentagem. De sei lá. 10. 20%. Vai dar 140. 200 e pouco a mais de ataque. Tá. Então assim. É muito mais útil. Você ter porcentagem de ataque. Em alguns casos. Do que apenas poder de ataque. Ainda chegando nos selos. E builds. Do seu personagem. Né. Eu preciso falar uma coisa. Muito importante. É que não adianta muito. Também. Você sair equipando. Né. Equipamentos. Que vão aumentar o dano. Do seu personagem. Isso porque o jogo. Tem um pequeno problema. Ele tem uma coisa. Que é limite de dano. Então. Por mais que você aumente muito. O ataque do seu personagem. Ele vai dar um dano fixo. Então. Sei lá. Você testa. Você vai ver que ele está dando. 7 mil de dano. Você coloca um selo novo. Que aumenta. 200 de ataque. Ele vai estar dando. 7 mil de dano. Você fala. Ué. Que que está rolando. Pois é. Esse é um erro muito comum. E que eu descobri. Bem depois do jogo. Acontece que existe um selo. Chamado limite de dano. E o limite de dano. É justamente isso. Ele eleva o limite de dano. De ataques. Então. Se você está com muito ataque. No seu personagem. E não está vendo mais o dano subir. Você vai precisar. Colocar selos de limite de dano. Aqui no caso. Aumenta 106% do meu ataque. E aí. Você consegue ver. Mais ou menos isso. Qual é a melhor forma. De você testar. E saber se seu personagem. Já está atingindo o limite de dano. Bem. Quando você vai no barco. Ali no barco. Você pode ir para o Grand Cipher. Que é o barco do jogo. No Grand Cipher. Você vai poder ir ali. No negocinho. Que tem. Num negócio de treinamento. E você vai poder treinar. Ali no canto. Onde você vai poder testar. Os personagens. Que você já tem. E simplesmente. Você vai fazer isso. Você vai atacar. Com o seu personagem. Você consegue ver. A média de dano. Mais ou menos. Que ele vai dar. Né. 2.800. 2.700. E aí. Você vai. Você pode entrar. No menu de treino. E você simplesmente. Vai em equipamento. E vai trocando. Os selos. Tira o selo de poder de ataque. Coloca de limite de dano. E você vai testando. Para ver. Se você colocar limite de dano. Você vai dar mais dano. Ou não. E aí. Você mantém. Ali o pano ataque. Por exemplo. Mas se você colocou limite de dano. E aumentou. Isso significa. Que vai ser interessante. Você colocar um pouco de limite de dano. No seu personagem. Tá. Essa é a melhor forma. De você aumentar bastante. O dano dele. Tá. E não ficar muito para trás. Nem sempre. É só você jogar com os personagens. No treinamento. Ou jogar com os personagens. Recorrente. É o suficiente. Para você aprender sobre eles. A melhor coisa. Que você vai fazer. É você ler. Sobre esses personagens. Né. Que a explicação. Que o jogo dá. Geralmente é muito clara. E muito interessante. E a melhor forma. De você entender. Um novo personagem. De atirar o máximo. De poder dele. Para você fazer isso. Basta você ir em grupo. E selecionar o personagem. Que você quer entender. Um pouquinho sobre ele. Vou pegar aqui. Ela que tem a Namaya. Que tem uma jogabilidade. Um pouquinho diferente. E você consegue entender. Bem melhor sobre o personagem. Apertando o quadrado. E vendo a lista de comandos. Além dele mostrar. Todos os possíveis combos. Ele vai mostrar. Essa setinha para cima. Que você vai entender. Como é que funciona. Esse personagem. Então por exemplo. Eu. Essa personagem. Ela gera uma borboleta. Quando você atinge. E aqui ele mostra. As melhores formas. De você gerar borboleta. Por exemplo. Que é dando um ataque carregado. Ou segurando ali o triângulo. Ou finalizando um combo. Por exemplo. Terminando um combo aéreo. Com o triângulo. Essas formas. De você ganhar borboleta. E aqui embaixo. Ele vai falar. Que você troca. Entre as posturas. E você ganha. Dando diferente. A forma de ataque diferente. Com essa postura. E elas são aprimoradas. As habilidades. Com base no número de borboletas. Então. Você ganhando número de borboletas. Você sabe que. Esses comandos aqui. Com a setinha. Vão te causar. Vão te fazer ganhar borboletas. E você sabe que com as borboletas. Você causa. Mais dano. Quando você solta uma habilidade. Então a melhor forma. De você entender. 100% quase. Do personagem. E das mecânicas dele. Joga quase assim. Tirando o máximo de proveito. É você fazendo isso aqui. Leia. As habilidades dos personagens. Bem. Se você já está no final do jogo. Talvez. Isso aqui já não vai te ajudar tanto. E você já cometeu esse erro. Mas o que acontece. Basicamente. O jogo vai te deixando liberar. Diversos personagens. Conforme você vai avançando. Conforme você vai avançando o jogo. Você vai ganhando cartão de tripulação. E esse cartão de tripulação. Você vai liberando os personagens que você quer. Você ganha cartão de tripulação. Seja fazendo a quest principal. Ou fazendo missões secundárias. Também te dão cartão de tripulação. O último cartão. Que é um pouquinho diferente de pegar. Mas em geral é assim. E o que eu recomendo. É você liberar apenas personagens. Que você realmente quer jogar. E guardar o cartão. Para frente. Tá. A não ser que você tenha dúvida. Por exemplo. Eu comecei jogando com a Charlotte. Depois eu dei uma enjoada. Falei. Ah vou pegar outra. Eu peguei outra. Mas não gaste todos os cartões imediatamente. Porque o que acontece. Se você pegar um personagem ali. Logo no começo do jogo. E abandonar ele. Vou dar um exemplo. Uma que eu peguei aqui. Dei uma bela de uma abandonada. Foi a Caliostro. Peguei ela logo na campanha ali. Testei. Eu não curti muito jogar com ela. E aí eu larguei. E se você for ver a maestria da Caliostro. Por exemplo. Isso porque eu upei algumas coisinhas dela ainda. Ela está pior ainda. Você vai ver que ela tem apenas. 24% de coisas que eu coloquei em ataque. E 21% apenas de defesa. Agora. Vou mostrar um personagem que eu desbloqueei no final do jogo. E eu nunca joguei com ele. Nesse que eu peguei esse personagem. Por exemplo. O Siegfried. O Siegfried eu peguei ele bem no final. E ele tem 51% e 50% de defesa. Ou seja. Os personagens já vem com o level mais alto. E já vem com várias maestrias já colocadas. E você não vai precisar gastar pontos ali de maestria. Tá. Então né. Se você está numa dúvida. Ou se você acha que vai pegar aquele personagem. E não vai jogar. Só quer desbloquear. Deixa para o final. Não desbloqueia. A não ser que você queira realmente jogar e testar com ele. Aí beleza né. Seja feliz. E brinque com seu bonequinho. Bem. Uma coisa muito interessante. E que eu acho que muitos ali acabam não notando. É na questão da maestria das armas. De coleção. Cada arma que você pega. E você vai upando. Você desbloqueia maestrias para elas. Então aqui no caso da machado carabina. Ela está no level 125. No level 150. Ainda vou desbloquear mais um poderzinho para ela. Só que o que eu pensava aqui. Eu achava. Que esse bônus só iria valer. Para a arma que eu estou equipado. Ou seja. Se eu peguei o ferrolho. E upei esses três aqui. Isso aqui. Só iria funcionar. Se eu estivesse utilizando essa arma em questão. Mas não. Não. Não e não. Se por exemplo. Eu não estou usando a estaca de pedra. Mas eu ganho todos esses bônus que estão aqui. Tá. 2 mil de HP. 50 de ataques. 1 mil de HP. Ou seja. Se você quiser deixar seu personagem mais forte ainda. Depois de você upar a arma que você mais usa. Tente upar as outras armas. Upe e libere o level das outras armas. E principalmente as que você queira mais. Pegar ali os pontos. Que ela dão. Que você acha mais interessante. Se você quiser pegar dano em acerto crítico. Mano. Upa sua arma de dano em acerto crítico. Por mais que você não esteja com ela equipada. Isso aqui. É muito útil. Tá. E vai ser ali de extrema importância também. Para você evoluir o seu personagem. E cara. Eu já estava bem longinho no jogo. Eu já tinha zerado. Quando eu descobri isso aqui. Tá. Inclusive foi o Caio lá do ataque crítico. Que descobriu para mim. Eu não sabia. Então meus queridos. Basicamente essas aqui são as 10 dicas aí. Do Granblue. Que eu acho que. Deu para a gente abordar tudão aí. Para você ficar ó. Tranquilinho no jogo. Se você está começando agora. Se você já está até avançado também. Você vai conseguir. Aí ter algumas coisas. Que eu acredito que talvez você não estava sabendo. Então espero ter ajudado vocês. Lembrando aí. Se você quiser ajudar aí o canal. Não esqueça de deixar aquele seu like. E né. Adquirir o jogo aí. Se você for jogar. Claro né. No link nosso aí. Para estar auxiliando nós. E é isso. Espero ter que tenham gostado desse vídeo. Um abraço. Um beijo para outra próxima. E tchau tchau.